É estúpido, é estúpido. Essa coisa de andarmos sempre a ver quem é o melhor faz as pessoas acreditarem que só algar para um e depois ficam com medo. Se tu deixas a estreita o mistério vai ficar bem forte. Isso pode ser mal para todos. Mas estes putos estão-se a esticar, bué. Vou ter que acabar com eles. Já bate-me no rabo e faz-te de mim a tua Rihanna. Eu preciso organizar uma battle em três dias. Se não morro... Sabes uma cena? Não vais morrer, manegas. Se é um battlezinho a que ele quer, uma battlezinho a que ele vai ter. Vou participar numa battle, ok? Diz-te que não ao gajo, que é meu trompa. E vou estar-te a dizer que sim a ti. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que estás com medo. Eu já não sou listre. E agora? Tens um minuto para dar o buzzer. Não se pode confiar em pessoas como Augusto Musical. É melhor afastar-te daqueles pimbas, pá. Nós precisamos saber quem é que manda aqui, é? Sou eu, que é o Indominário. Mr. Yu. Juntamos-nos todos e acabamos com aquele escomalho todo. Mr. Yuuzi. I honestly gonna fuck you. Mas não é importante dialogar, mister? É comigo é assim, boi. O mambo nunca está parado. Está aqui, pois está ali, pois já não está. Pois volta a estar, pois desaparece. É tipo fantasma.